Oi, gente! Meu nome é Débora, bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu falo sobre validação de diploma aqui no Canadá e sobre enfermagem no Canadá. Já também peço pra vocês me seguirem no Instagram, onde eu tenho uma página que chama Enfermagem no Canadá. No último vídeo eu trouxe uma atualização pra vocês sobre a questão do inglês, né? Aquilo que acontece, se vocês não assistirem o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo e peço que vocês assistam e se atualizem, né? Mas basicamente é que o NNAS não vai estar mais analisando a questão de inglês, ele só vai analisar os outros documentos, né? Isso foi uma das novas atualizações do NNAS, mas assista o vídeo pra que vocês possam se interar totalmente do assunto. Enfim, dito isso, né? Como tem ocorrido essas mudanças aí, que a gente sabe que o Canadá precisa de enfermeiro e está querendo melhorar, né? Acelerar o processo de validação de diploma e também atrair mais enfermeiros para o Canadá. Com essa atualização do NNAS, que é o órgão que avalia os documentos dos enfermeiros internacionais, Então, com essa nova atualização do NNAS, né? Os colégios de enfermeiros agora vão ser autônomos, né? Pra poder definir sobre a sua questão de inglês. Porque depois que você passar pela sua avaliação do NNAS, o colégio de enfermeiro da província que você aplicou, né? O Board of Nurses, né? Ele vai especificar qual é a nota de inglês que eles vão exigir de você. Então, como algumas províncias estão aí querendo atrair mais enfermeiros, né? Pra suas províncias, eles resolveram abaixar a nota de inglês pra tentar atrair mais enfermeiros aí pra suas províncias. Que é o caso, por exemplo, da província de Manitoba e Sasquatchan, né? Então, o que acontece? Isso pode até, assim, vir a se tornar uma tendência. Então, eu oriento pra vocês entrarem no site do college onde vocês pretendem aplicar e ver qual que é o requerimento do inglês nessa província. Se eles também abaixaram o inglês. Porque pode ser que no futuro aí algumas províncias também tendem a abaixar também a nota de inglês. Então, isso é uma boa notícia, né? E também é um jeito dessas províncias tentarem atrair enfermeiros pra trabalharem lá. Porque a gente sabe que a falta de enfermeiro no Canadá é uma coisa real, né? Então, gente, eu oriento vocês a pesquisarem, né? No site da província onde você pretende aplicar, né? Pra saber qual que é a nota de inglês que a província vai exigir de você. E, geralmente, as províncias, eles exigem essa nota de inglês através de dois testes. Um é o CELDOM, né? Que ele é um teste feito aqui no Canadá mais focado pra área técnica, né? De enfermagem, né? Pra área da saúde. E o outro teste também que eles solicitam pra você comprovar o seu inglês é o IELTS Academic. E o IELTS Academic, ele pode ser feito aí em qualquer lugar do mundo. Com certeza, no Brasil, vocês também vão achar um lugar pra poder se inscrever pra fazer esse IELTS Academic. Então, eles baixaram a nota de inglês tanto do IELTS Academic quanto para o CELBA. E eu vou deixar aqui do lado o que era antes e o que agora eles estão exigindo, principalmente na província de Manitoba em Sasquatchian, né? Então, gente, fica essa atualização aí, novidade, né? Às vezes, se gente que tá aí precisando de um ponto aí de inglês e, às vezes, pra emigrar pra uma província e tá difícil de tirar esse ponto, às vezes, você pode aplicar pra outras províncias que requerem uma pontuação menor e, assim, conseguir validar o seu diploma de enfermagem aqui no Canadá, né? Então, fica essa dica aí pra vocês. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem o vídeo com outras pessoas que também estão passando pelo processo de validação do diploma de enfermagem. e vejo vocês, gente, no próximo vídeo. E até mais, gente. Tchau, tchau!